Hoje venho falar de as leituras que fiz durante o mês de Maio. Em Maio li 16 livros, 3 novelas. A maioria dos livros que li foram em formato físico, excepto duas bandas desenhadas que foram lidas em formato digital e um audiobook. Li um total de 4.222 páginas. O livro mais pequeno que li tinha 63 páginas e o maior tinha 864 páginas. Li 9 autores masculinos, sexo masculino e 3 autoras. 6 dos autores que li são ingleses, 5 são americanos e 1 australiano. 12 dos livros que li estavam em inglês e 4 em português. Em termos de géneros, li 6 livros de banda desenhada, 3 clássicos, 2 livros de horror, sendo que um deles também conta para os clássicos, 2 policiais, 2 livros de fantasia, 1 livro de ficção e 1 livro infanto ao juvenil. Fiz também durante o mês duas releituras, que foram duas das bandas desenhadas. Em termos de anos e de datas, li uma novela publicada em 1896, uma outra novela publicada em 1925, ainda uma novela publicada em 1958, um livro publicado em 1967, um policial publicado em 1982, um livro publicado em 1987, várias bandas desenhadas, uma delas foi publicada em 90, outra em 92, 93, 94, 96 e 99, um livro publicado em 2000, outro em 2013, um livro de fantasia publicado em 2014 e um policial publicado em 2015. No início do mês, publiquei a minha TBR, eu vou deixar o link, e da minha TBR, que era um total de 19 livros, era muito ambiciosa e eu já estava a pensar que uma grande parte dos livros iria depois transicionar para a minha TBR de junho. No entanto, li 11 livros da minha TBR, o que foi muito bom, e ainda comecei o décimo segundo, mas já não acabei em maio. Em termos de pontuações, dei a um livro 3 estrelas, a 3 livros dei 3 estrelas e meia, dei 4 estrelas a 5 livros, houve um livro que dei 4 estrelas e meia, e dei 5 estrelas aos outros 6 livros. No geral, foi um mês muito bom de leituras. Esta coisa das estrelas são pequena à parte. É uma coisa que é extremamente subjetiva, e eu tenho a noção que sou muito generosa a dar pontuações de 1 a 5 estrelas, e vocês praticamente não encontram nenhum livro, de todos aqueles que eu já li até o momento, em que eu tenha dado menos de 3 estrelas. Portanto, é normal que... Eu ou gosto ou não gosto. E, normalmente, aquilo que leio é porque gosto. Daí, as minhas pontuações serem sempre de 3 estrelas para cima. E este ano, por acaso, este ano de 2017, a coisa está a correr muito bem, porque até há bem pouco tempo não tinha nenhum livro com 3 estrelas. O primeiro livro que li foi a novela A Princesa, do D. H. Lawrence. Foi a primeira vez que li um livro do D. H. Lawrence. Gostei da escrita do autor. Não gostei muito do... Não sei se foi desenvolvimento, se foi da história em si. Gostei, mas não foi assim uma coisa uau. E foi um dos clássicos que eu li este mês. O segundo livro que li é também uma novela, e... É também um clássico. E é também um livro de horror. E é A Ilha do Dr. Moreau, do H. G. Wells. Gostei muito a escrita do autor. Definitivamente... É um autor a ler mais coisas. É um clássico muito interessante, que influenciou... Bastantes obras de... De horror e até bastantes filmes. E é muito fácil de ler. Portanto, recomendo. De seguida, li Estação das Brumas, que é o quarto volume de Sandman. Estou a gostar imenso desta série. Vale a pena. Depois, li vários livros da série Sin City, do Frank Miller, do qual eu falei no vídeo de leituras de semana, em que eu vou deixar também aqui nos cards. O primeiro é... The Hard Goodbye. O segundo, A Dame To Kill For. O terceiro, The Big Fat Kill. O quarto volume, That Yellow Bastard. E depois, li o sétimo volume, Hell and Back, do qual não gostei tanto como o resto dos livros da série. Li o meu primeiro livro, da Ruth Randall, ou Barbara Vine, porque eu continuo sem ter a certeza em qual dos nomes é que ela escreveu este livro. O livro é O Senhor da Charneca. Eu fiz uma opinião sobre o livro num outro vídeo de leituras da semana que fiz durante o mês. Neste vídeo fala em mais detalhe sobre o que é que eu achei da história e até mesmo descrevi um pouco sobre o que é que o livro se trata. Portanto, se estiverem interessados, vou deixar nos cards também. Li outro policial, o In Bitter Chill, da Sarah Ward, que foi o primeiro livro da autora. Foi também o primeiro livro que eu li da autora e gostei bastante. Também fiz uma pequena opinião sobre o livro no vídeo das leituras da semana. Eu vou deixar todos os links daquilo que eu estou a dizer na descrição. Foi uma ótima surpresa. E, entretanto, já mandei vir o segundo livro da série porque gostei bastante da escrita da autora. Li The Hustier Academy, que é o quinto livro da Series of Unfortunate Events do Lemony Snicket. Eu estou a ler esta série aos poucos que eles têm... apesar de serem livros para infantos juvenis e que são até relativamente fáceis de ler. Têm algumas repetições e têm alguns... têm um estilo muito próprio e que às vezes torna-se cansativo para ler os livros todos de uma vez. Se acompanharam a minha TBR, repararam que eu tinha escolhido um livro da série Horson, do Garth Nix, para ler este mês. Só que não tinha sido este livro. O livro que eu tinha escolhido era o Golden Hand, que é o quinto livro da série. No entanto, eu depois acabo de optar por ler o quarto livro, que se chama Clariel. Eu gostei, no entanto, tenho só que dizer que este livro só vale a pena ler se já tiverem lido a trilogia inicial. E, apesar de ter gostado de ser uma história interessante e relativamente relevante para o mundo, não foi uma das minhas preferidas da série. Depois li o livro para o Clube dos Clássicos Vivos, o Breakfast at Tiffany's, a boneca de luz do Truman Capote. Gostei do livro, sem ser... como é que eu ia dizer? Não é nenhuma coisa assim soberba, mas gostei do livro. Gostei da escrita do autor, gostei das personagens, mas lá está. Foi... É uma novela, não é um livro e por isso mesmo acaba por não ter um grande desenvolvimento das personagens, conta uma parte da vida das personagens. Eu, no entanto, gostei e, no entanto, também já vi o filme. Não sei se vou fazer um vídeo de opinião, não sei se vou ter tempo para isso ou não, veremos. Mas se estiverem interessados que eu faça um vídeo de opinião em que eu falo sobre tanto a obra como o filme, digam-me nos comentários. Depois, finalmente, terminei o The Goldfinch, da Donna Tartt. Eu estava a lê-lo, estava a lê-lo, e li grande parte do livro em conjunto com a Mariana do blog It's Okay, mas quando eu cheguei ao final do décimo capítulo eu não consegui esperar mais e tinha que saber o que é que se ia passar no décimo primeiro e no décimo segundo e por isso mesmo acabei de ler o livro. Eu vou fazer um vídeo de opinião deste livro. No entanto, posso-te dizer já que gostei imenso ao ponto de já ter mandado vir os outros dois livros da autora e se estão em dúvida para ler este livro só vos digo leiam, vale a pena. Depois li Rosemary's Baby de Ira Levin que é um livro de terror e que eu gostei imenso. Só vos digo isto. Se mudaram de casa recentemente se estão a pensar em engravidar ou se a maioria dos vossos vizinhos são pessoas idosas não leiam este livro. E houve uma coisa que eu aprendi com este livro que é nunca, mas nunca, nunca confiar em pessoas idosas. quem leu o livro ou já viu o filme percebe o que é que eu estou a dizer se não viram então tem que ver. O último livro que li foi o quarto da série The Squirrel do Terry Pratchett o Mort que eu tinha já o trazia desde o mês passado e só o terminei agora no final do mês. Gostei bastante. Eu estava a me esquecer de vos dizer que livros é que li para o projeto Adaptações. Eu li seis livros para o projeto Adaptações criado pela Dora que consistia em ler livros que tivessem sido adaptados para filme. Eu li os quatro primeiros volumes do Sin City que deram depois os dois filmes que existem no Sin City o primeiro e o segundo obviamente se são dois li também o Breakfast at Tiffany's e o Rosemary's Baby só me faltou ver o filme Rosemary's Baby para poder comparar com o livro e foram estas as minhas leituras do mês de Maio já leram algum dos livros que eu li durante o mês de Maio ficaram curiosos com algum gostavam que eu falasse de algum destes livros a maior detalhe digam-me os comentários e até ao próximo vídeo